Pessoal, vamos falar sobre o absurdo episódio de assédio, claramente foi assédio, poderia ser classificado como estupro do torcedor do Flamengo que beijou a repórter contra o interesse dela, contra a vontade dela, numa entrevista no jogo do Flamengo. Vamos entender o que aconteceu e qual é a posição da ética libertária nisso daí. Essa notícia foi sugerida por o historiador e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? O Flamengo jogou com o Vélez Sarsfield, ganhou muito bem, estava o pessoal do Flamengo comemorando e em determinado momento a repórter do Globo estava lá fazendo a notícia da vitória e um torcedor que estava ali, tinha um grupo de torcedores com ela ali, o cara foi e deu um beijo na bochecha dela. E isso foi criticado por um monte de gente, o torcedor foi preso, está na delegacia, vai responder por assédio. Como eu disse para você, do ponto de vista jurídico, isso pode ser entendido até como estupro. Por quê? Porque estupro é qualquer ato sexual não desejado, não é penetração necessariamente. Qualquer coisa de conteúdo sexual que você faça sem a outra pessoa consentir é estupro. E nesse caso aqui, não sei, aí depende da interpretação, se teve a interpretação do beijo de ato sexual, né? Enfim, vai depender da interpretação do delegado aqui, né? O cara está errado, não tem o que dizer nesse caso, foi contra a vontade dela, o corpo da mulher é dela, ninguém pode encostar na mulher sem o consentimento dela, como também ninguém pode encostar em homem sem o consentimento dele, né? Qualquer dos casos é absurdo. Mas aí, veio o pessoal com a seguinte coisa, né? Esse caso aqui, que foi o caso de um repórter da Globo, do Sport TV, que estava fazendo uma matéria, e daí algumas torcedoras vieram também brincando com ele e beijaram ele. Aí o pessoal, ah, ele está vindo, olha só, é a mesma coisa, quando é homem pode, quando é mulher não pode. Eu vou falar para vocês duas coisas só. Primeira coisa, olha a cara do cara aqui. Ele está contrário ao que está acontecendo ali? Eu não sei se ele conhecia as meninas antes, se ele não conhecia. De qualquer forma, está mais do que óbvio que ele não se importou com isso, o que equivale a consentimento. Ele consentiu com o que estava acontecendo ali. É muito diferente do caso da mulher, que você vê claramente que ela estava desconfortável ali, e quando você vê a declaração dela, não foi só naquele momento. Os caras já estavam importunando ela antes dela entrar no ar. Então, é aquele negócio, o pessoal deve ter ido lá, deve ter... O cara não deve ser má pessoa, eu não conheço o sujeito, mas assim, mas de qualquer forma o que ele fez foi absurdamente errado. Não tenho que defender o sujeito. Tem que ser punido mesmo. Teria que ser punido na ética libertária também. Isso é errado. Não tem equivalência. O problema é que a diferença do caso dele para o caso dela não é o fato de ser homem ou mulher, o que quer que seja. É o fato de que ele está consentindo claramente com o que está acontecendo ali. Ele não se importou. Então, não tem problema nenhum. Se ele tivesse importado também, se a mulher estivesse incomodando ele, estivesse fazendo aquilo contra a vontade dele, seria igualmente assédio sexual, igualmente até estupro, dependendo da situação, dependendo da interpretação que se dê ao que está acontecendo ali, né? Então, por favor, cuidado com essa falsa equivalência de falar Ah, não, porque não foi nada, porque olha só, quando é o homem e a mulher pode ir lá e pode beijar e coisa e tal, para mim está mais do que na cara que ou ele conhecia as meninas ali, ou ele não se importou com o que aconteceu. Se ele não se importou, não tem problema não. Se a menina também não tivesse se importado, não tinha problema também, mas ela claramente se importou. Então, não deixa de ser a sério. É um absurdo esse tipo de coisa. Para com essa ideia de que o homem é o coitadinho e não sei o que lá e as mulheres opressoras. Não, não é isso, não. O homem tem um monte de homem merda por aí, um monte de homem fazendo bosta por aí. E você também, homem, tome cuidado com o que você faz. Consentimento é uma coisa muito simples de entender. Todo mundo sabe como funciona consentimento. Não vem fingir que você não sabe como é que funciona, não, porque você sabe. Olha a cara do cara. Ele está com cara de quem não está gostando, quem está achando ruim? Ah, então pronto, porra. Você acha que ele gostaria de beijo de qualquer mulher do mundo ou só daquelas ali específicas? Daquelas ali específicas ele não se importou. Qualquer outra pode ser que ele se importasse. Então a questão não é o inverso da coisa de forma alguma. É o consentimento no final das contas. E aquele negócio, eu também acho, não vamos tapar o sol com a pineira, é uma situação diferente. O homem, ele por natureza, ele se sente bem quando as mulheres agradam ele. Por quê? Porque o homem, meu amigo, a nossa tarefa aqui é a maior de física da mulher. A mulher não fica sozinha se ela quiser, não. Se a mulher quiser ficar com alguém, ela fica com alguém. O homem tem que correr atrás mesmo. Você sabe qual é a lógica do fator darwinista dessa parada aí, do fator biológico da coisa. A mulher tem um óvulo. O óvulo é muito mais precioso que o esperma. Então o homem, se quiser, ele faz sexo com 300 mulheres. Então ele não é seletivo. Qualquer mulher que topar fazer sexo com ele, ele vai fazer. A mulher é seletiva, porque a mulher tem um óvulo só. Se ela engravidar, ela vai ficar nove meses impossibilitada de engravidar de outra pessoa. Então a mulher é a mais seletiva no final das contas. Isso acaba refletindo na sociedade que a gente tem. É por isso que eu também acho um absurdo, uma outra coisa que eu acho que é errada, é aquela mulher que fala, ah, mas o meu irmão ficou com um monte de mulher e você tá chamando ele de pegador. Eu fiquei com um monte de homem e você tá me chamando de galinha. Isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Não tem equivalência nessas duas coisas também. Um homem ficar com um monte de mulher é difícil ele fazer isso. Ele tem que, ó, o cara tem que ser muito bom, tem que suar a camisa pra ficar com um monte de mulher. A mulher, se quiser ficar com um monte de homem, ela precisa ficar assim pra todo mundo. Pronto, não precisa fazer esforço nenhum. Então não vem com esse papo de que é equivalente também o cara pegador da mulher que dá pra um monte de gente. Não, não é a mesma coisa. É diferente. Da mesma forma que aqui é diferente. Dá pra ver que o cara ficou feliz com a brincadeira das meninas. Ótimo, não tem problema nenhum. Teve consentimento? Teve. Acabou. Assunto encerrado. A menina que tá aqui claramente não estava consentindo. Ela falou na carta dela, inclusive, que antes disso o pessoal já tava lá incomodando ela. Então não tem jeito, gente. O cara tá errado. Eu não sei qual vai ser a pena dele aqui, como é que vai caminhar esse tipo de coisa, mas que o cara tá errado, tá, não tem o que dizer nesse troço, tá? Ih, já vi que esse vídeo vai ser cancelado por um monte de miguital aí, né? A vida é dura. Faz parte da profissão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.